Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área trazendo pra vocês mais um vídeo e pessoal, tô trazendo pra vocês mais um site pra vocês estarem ganhando dinheiro vocês vão estar ganhando dólar, é isso mesmo, mais um site pra vocês estarem ganhando dólar sem precisar fazer investimento nenhum, pra você ganhar dinheiro aqui vai depender somente de você, e claro, se você indicar amigos, você vai ganhar mais e mais, mas se você quiser, ah, não tem tantos amigos, vai sozinho que dá pra ganhar dinheiro sim, só, demora um pouquinho mais, mas dá pra ganhar dinheiro. Pessoal eu gravei esses dias atrás aqui no site ClickGene ok, que dá pra ganhar dinheiro lendo o e-mail. Esse site que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui, tá crescendo muito e tá pagando muito bem, ok? Tô falando pra vocês aqui no site Volutic, ok? Acho que é assim que fala mesmo, Volutic sei lá, que é isso aí. Pessoal ele funciona 100% igual ao ClickGene ou seja, é mais uma opção de ganhar dinheiro. Vamos supor por que que é bom? Vamos supor que você tá lá no ClickGene no dia chegue pra você 5 e-mails. Você foi lá, você abriu 5 e-mails ganhou o seu dinheiro e tem que esperar o dia seguinte, fechou? Você tem mais um site pra tá ganhando dinheiro abriu do ClickGene, terminou lá, corre aqui pro Volutic abre os e-mails dele e vai tá ganhando dinheiro igualzinho. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece pessoal, o que que é o seguinte? Você vai fazer a conta aqui super simples e depois de um dia, dois dias vai tá chegando o e-mail pra vocês. Vai chegar esses e-mails aqui ó, pode olhar, eu coloquei Volutic aqui e já abriu todo esse monte de e-mail deles aqui. O que que eu vou fazer? Vou clicar no e-mail vai chegar esse link aqui, essa URL aqui, vou copiar copiei tudo aqui, CTRL C e vamos tá colando aqui CTRL V e vai tá aguardando, somente isso. Feito isso você colocou lá o link lá, automaticamente ele vai abrir, vai entrar na página, vai ficar o tempo necessário ó, bem no cantinho esquerdo de vocês tem um reloginho lá ó, 18, 20 terminou aquele tempo, você já ganhou os seus centavos de dólar o bom, o bom do Volutic, pessoal que ele paga mais que o ClickGene o ruim do Volutic é que vem menos e-mail beleza? Pelo menos no começo quando você faz a conta é assim vem poucos e-mails mas tipo assim, um e-mail do Volutic equivale a três do ClickGene então acaba compensando muito bom pra você é uma opção a mais de ganhar dinheiro só terminou tá falando aqui ó resolver esse capture, ok? clique no caminhão vamos clicar aqui no caminhão Truck, ok? e clique em Send somente isso fizemos aqui pagou de 0.0016 centavos de dólar fechou, pessoal? podemos fechar aqui e vamos pra outro e-mail beleza? deixa eu clicar no outro aqui vamos vir aqui vamos copiar de novo o URL deles aqui beleza? pessoal, uma coisa copiar uma coisa que vocês não podem fazer aqui é burlar o aplicativo, beleza? Volutic tá banindo legal tentou burlar eles dão um ban ok? vai na raça vai devagarzinho ali o que importa vai um e-mail, dois, três quatro e-mail no dia ali faz um ClickGene também vocês tem duas opções dois sites pra vocês que estarem ganhando ganhando centavos de dólar outra diferença aqui já vou mostrar pra vocês vamos terminar isso aqui beleza? é... então vocês tem duas opções ClickGene vocês vão ganhar alguns centavos ali e Volutic mais centavos aqui e porque é rápido é só abrir o e-mail esperou ali quantos? 30 segundos nem isso ó vinha, terminou vamos completar o Capture mais uma vez tá pedindo pra clicar no Truck de novo vamos clicar no Truck aqui caminhão clicar em Send completamos aqui pagou mais 0.0016 centavos de dólar fechou? vamos aqui vamos abrir mais um e-mail pra vocês pra ver como que é fácil ó, vamos clicar no próximo aqui vamos copiar o URL dela já copiamos beleza? vamos lá de novo Ctrl-C, Ctrl-V colamos e já vamos tá fazendo mais um site abrindo mais um e-mail beleza? pra tá ganhando mais centavos ó, que nem eu falei pra vocês é pouco é pouco mas vocês tem a opção do ClickGene e tem a opção do Volutic dá pra ganhar sozinho sem indicar? dá pra ganhar sim pessoal a única diferença é que vai demorar mais se você indicar você tem umas porcentaginhas das pessoas que você indicar com certeza tá somando o que sempre vem é somar o que somar é bom somar é bom demais então compensa sim você indicar amigos ok? agora mandou é clicar no carro aqui ó vamos clicar no carro beleza? e clicar em Send terminamos aqui a verificação beleza fechamos aqui agora chega de ver e-mail vamos só voltar aqui chega de ver e-mail e vamos direto pro site ó, eu tava aqui com 0.0224 vamos atualizar a página aqui vamos atualizar 0.0272 beleza? quase 3 centavos daqui a pouco eu faço 3 centavos aqui ah, é pouco cachorro é pouco é pouco pessoal vamos vir aqui ó no Money beleza? clicar em Money aqui Witchdraw beleza? clicar no Witchdraw pessoal o saque mínimo no Volutic é 0.020 beleza? mas pessoal como que eu vou provar pra vocês que tá pagando? queria mandar um salve pro Willian o Willian disponibilizou as provas de pagamento pra mim desse site aqui ele tá lá no grupo do... no meu grupo do WhatsApp que eu acho louco ok? lembrando que logo logo vai ter um grupo aí do Telegram pra vir muitas pessoas quanto mais pessoas tiver no grupo do Telegram mais... dá pra você compartilhar mais links quanto mais links você compartilhar lá dentro mais referências vocês ganham mais dinheiro vocês ganham beleza? logo logo o grupo do Telegram tá entrando aí pessoal é... então o que eu vou fazer pra mostrar pra vocês aqui ó aqui ó aqui eu vou botar os arquivos aqui ó tudo dele o que ele fez ele marca tudo o Willian porque ele manda o link dele de convite e manda a prova de pagamento aí a pessoa vê e faz assim ó nossa o link do rapaz tá aqui a prova de pagamento eu vou entrar aí a pessoa entra pelo link dele e ajuda ele também beleza? por isso que ele faz... acho que todo mundo faz isso né vou entrar aqui no print pra mostrar pra vocês aqui ó dentro do Volutic tá aqui ó opa deixa eu dar um zoomzinho pra mostrar pra vocês aqui ó dá um zoomzinho aqui ó aqui é o saldo dele fala mas cachorro só isso só isso aqui ó pagamento ele selecionou ele fez um saque pessoal dia 29 do 4 faz menos de 5 dias saldo principal tá vermelhinho que não dá pra ver qual que é vamos fechar isso aqui e vamos pro próximo print ó pessoal ele aqui ó do Brasil que tá selecionado o William ele escreveu William 29 do 4 saco ele sacou 3 dólares e 93 pessoal quer ver? vamos colocar dólar hoje aqui ó dólar hoje dólar hoje 3 e 90 não lembro como eu falei 3 e 93 vamos ver aqui ó 3.93 21 reais pessoal 21 reais ele sacou aqui nesse aplicativo um dinheiro muito bom muito bom mesmo vamos voltar aqui então ele sacou aqui já dia 29 do 4 ó já a prova de pagamento dentro da payer dele ok o e-mail vou camuflar o e-mail dele aqui porque não tem que mostrar o e-mail dele e e o pagamento aqui ó 3.84 teve um descontinho mas tá bom tá valendo sempre tem os descontinhos ok então a prova de pagamento ele tá aqui e acho que os prints são esses mesmo beleza pessoal então o site tá pagando sim pessoal tá muito muito top deixa eu ver mais uma coisa pra falar pra vocês aqui ó então o mínimo de saque é 20 centavos o máximo de saque é 50 dólares taxa de saque 1.5 até bastante até a taxa FII que é a taxa de rede beleza e que mais que mais que mais que mais lembrando que você tem que vir na sua conta você tem que clicar em a conte e adicionar a sua carteira da payer beleza quando você for fazer saque direto que você não consegue deixa eu ver que mais que mais depósito transferência você pode transferir o dinheiro das suas referências da sua comissão aqui onde eu vou mostrar pra você comissão todas as referências que você mandar vai vir um saldinho aqui você pode vamos supor que você tem um dólar você coloca um dólar de referência você vai mandar da comissão pra sua carteira principal só clicar em transfer esse dinheiro que vai estar aqui vai pra sua conta principal e você consegue sacar beleza deixa eu ver transferência referência aqui vocês conseguem referências direta referências indiretas e esses linkstools também pessoal muito muito top e tem as estatísticas que vocês veem aqui vamos entrar aqui leadboards ó pessoal os tops do mundo inteiro aqui pra ganhar dinheiro olha pra você ver aqui ó o top 1 top 1 aqui ó tá ganhando já ganhou 391 dólares pessoal muito muito dinheiro esse aqui não sei de onde que é essas coisas e esses aqui são os tops dos países a colômbia paquistana não sei o que o Brasil nem aparece não tem muita gente do Brasil pessoal vamos catar esse ranking do Brasil vamos fazer o Brasil aparecer aqui beleza então tem essa quantidade de referência tudo etc e tal então pessoal é simples 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 que eu falei pra vocês só fazer a conta vai chegar e-mail pra vocês vocês vão lá no e-mail abre e-mail copia o url cola na sua barra de pesquisa dá enter espera os 30 segundos você já ganha o dinheiro igualzinho o clique de gênero como eu falei pra você a única diferença ele paga mais por e-mail só que vem menos e-mail e acaba sendo elas por elas você indicando amigo você ganha mais beleza paga via payer quer ver money aqui ó rich draw vocês conseguem sacar via payer pessoal e consegue sacar também direto pra sua carteira de criptomoedas da Fawcett Pay ok vocês tem duas opções de saque não saca via paypal muitas pessoas assistem ou nem assistem e falam saca paypal a pessoa nem assistiu nem viu aqui não somente via payer e via Fawcett Pay ok então um vídeo simples simples pra quem já assistiu sobre o ClickGene vai tirar isso aqui de letra e mais um site pra vocês estarem ganhando como eu falei pra vocês é pouco mas quanto mais somar mais agregar junto 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 vocês conhecem conseguem um dinheirinho melhor beleza então se você curtiu peço pra você sentar o dedo no like compartilhar esse vídeo com todo mundo se inscrever é claro é isso aí um abraço cachorro louco é nóis e fui éąi tchau 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 Amém.